Quando ele toma uma decisão, a gestão lá tá certa. Até tu ter vários fatores e provar que é o contrário e depois tu troca. Nós tivemos aqui mais problemas, mais erros do que acertos. Aí vai lá e troca de novo a gestão. Volta, tem médico no clube pra operar. Traz tudo de volta. Eu não sei se o jeito atual é 13h20, tenho que entregar o programa daqui a pouquinho, mas eu não sei se o jeito atual não é mais barato. Ter um médico no clube que faça cirurgia talvez seja mais caro. Talvez, não sei, eu não sei. E aí tem um certo ponto também de que qualquer, qualquer movimento dentro do Grêmio vai gerar discórdia dentro do Grêmio entre os conselheiros pra votar e aceitar e óbvio que vai gerar discórdia entre a gente. E aí vai de opinião. Eu sinceramente eu não consigo ter uma opinião formada.